Na vastidão do universo, existem segredos que desafiam a compreensão humana. Mistérios ocultos esperando para serem desvendados. E em meio a essa busca incessante, há algo que nos impulsiona além dos limites do conhecimento. Há sede insaciável pela verdade. Ano após ano, geração após geração, a humanidade tem se empenhado na busca incansável por respostas. Há busca por desvendar os enigmas que permeiam nosso mundo e nossa existência. Há busca por desvendar os enigmas que permeiam nosso mundo e nossa existência. Exploramos as profundezas do oceano, procurando desvendar os mistérios das profundezas. Analisamos cada fragmento de evidência, cada pista escondida na história. E mesmo quando as respostas parecem evasivas, a busca persiste. Pois sabemos que a verdade não está sempre ao alcance das mãos. Ela exige dedicação, paciência e coragem para enfrentar a incerteza. Por que a verdade é um tesouro valioso que transcende o tempo e as fronteiras? Quando encontramos um vislumbre da verdade, ele nos ilumina, revelando novas perspectivas e possibilitando saltos monumentais em nosso entendimento. E então, quando nossos esforços são recompensados e a verdade se revela diante de nós, sentimos um senso profundo de realização. A sensação de ter desvendado um mistério que por muito tempo permaneceu oculto. Legenda Adriana Zanotto